O seu Armando, fiquei muito magoado, tô aqui quase afogado e o senhor me difamando Lá pela 5 mandei foto no privado, mas no grupo da empresa foi dizer que sou folgado Não imagina quando chove em Belfort Roxo, não sou de comer em coxo, já acabou a escravidão Então enfia esse saco de farinha e quem quiser menos na minha que eu peço demissão O seu Armando, hoje não vou pra zona sul O seu Armando, vai tomar no seu Armando Hoje não vou pra zona sul O seu Armando, vai tomar no S, seu Armando Chuvinha, vai tomar no cu, seu Armando